Eu queria muito ter postado esse vídeo antes, gente, mas eu dei uma preferência na quarta-feira para o meu vídeo de energia feminina. Por quê? Porque eu achei que juntamente à energia poderosa, intensa do eclipse em peixes, eu deveria trazer esse conteúdo feminino que eu postei aí na quarta. Para quem ainda não assistiu, eu falei um pouquinho sobre a linguagem da energia feminina, como que a gente desenvolve e desperta o nosso feminino, ao ganhar um pouquinho mais de conhecimento, as chaves de linguagem, de ativação do feminino. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer a vocês, assim como eu já tinha compartilhado lá no meu Instagram, que os cadernos de energia feminina estão acabando. Literalmente são os últimos, eu acho que cinco, que sobraram para a venda. Os últimos cinco volumes desses cadernos que a minha irmã criou, baseado ali no meu trabalho de energia feminina. Ela vai continuar criando conteúdos, ela tem uma marca, ela tem uma loja chamada Clare. Quem quiser conhecer no Instagram, tem o arroba Clare. E vão ser produzidos outros projetos, outras coisas sensacionais, que eu não posso falar ainda porque é coisa dela, né? Da empresa dela. E esses cadernos vão ser produzidos depois de uma outra forma. Desse jeitinho aqui, com essa identidade visual. Acabou. Só tem mais, acho que quatro ou cinco. Aqui, eu até vou mostrar para vocês, eu tenho três desses cadernos, gente. Para vocês terem noção de como eu gostei do caderno, eu já utilizei tudo desse aqui. E utilizei tudo desse aqui. E só me restou este, onde eu estou trabalhando a parte escrita do meu projeto de mentoria a uma mulher que sou, da Linda Jarosch. Estamos já bem adiantadas. Eu espero poder lançar esse projeto de mentoria ainda em outubro, ok? As meninas que vêm me perguntando, porque eu estou postando no Instagram o processo de criar essa mentoria, assim como eu fiz para o livro A Jornada da Heroína. E aqui é muito emocionante também. Então, eu estou aos pouquinhos desenvolvendo o áudio. Vai ser um produto em áudio. Vocês vão poder ouvir que nem um podcast. Já tem mais de... Acho que tem quase duas horas de duração já. E eu ainda nem cheguei na metade do livro. Então, vamos aguardar. Quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link da loja aqui abaixo. E agora, vamos ao eclipse no signo de peixes. É um eclipse meio romântico, né, gente? Vocês não acham que o eclipse em peixes é um tanto romântico? Eu acho peixes um signo romântico. Isso é regido por Netuno. A gente sabe que Vênus está exaltada no signo de peixes. Para quem aí conhece um pouquinho mais de teoria astrológica, a Vênus, quando está no signo de peixes, ela está exaltada. Ou seja, ela adora peixes. O amor adora a energia de tolerância, de receptividade, de doação, de entrega que o signo de peixes traz. Então, uma eclipse lunar em peixes meio que traz para a gente, talvez, os nossos romantismos. Que não é só amor no sentido romântico. Que não é só amor no sentido parceria sexual, ok? É aquele amor, assim, num sentido universal, sabe? Peixes é um signo que traz essa doação, que tira todo o ego. Tira todo o ego. Todas aquelas camadas que nós criamos de autoproteção, elas são erguidas, de certa forma, quando chega no signo de peixes, na linha cronológica do zodíaco. Então, peixes é aquele signo em que as armaduras, elas caem por terra e nós somos vistos apenas pela nossa essência. Por isso, é um signo que trata do inconsciente, trata dos símbolos, trata do feminino, ok? Então, é um período, uma eclipse lunar, um signo de peixes. É um período interessante para a gente avaliar como está esse lugar dos nossos sonhos, dos nossos ideais. E, como eu mencionei lá no Instagram, esse eclipse, ele está acontecendo concomitantemente a Netuno e Saturno em peixes. Apresenta a capacidade de enxergar os limites, a razão, a realidade. E Netuno é justamente o contrário. São os sonhos, é a imaginação, é o amor idealizado. Então, quando eu tenho esses dois juntos, unidos a um eclipse no signo de peixes aqui, é como se eu conseguisse finalmente tirar todas as ilusões e ainda assim enxergar o valor, ainda assim enxergar a beleza, ainda assim enxergar o sonho verdadeiro. Então, como eu comentei com vocês lá no meu post no Instagram, eu acho que há uma renovação da nossa visão romântica da vida com essa lua em peixes, com esse eclipse lunar em peixes. Eu acho que há um recomeço para muitas pessoas que estavam doentes emocionalmente, estavam feridas emocionalmente. A gente nunca pode esquecer que um eclipse se chama um eixo. Então, é virgem e peixes, esse eclipse. E virgem também é um signo que fala de cura, de você voltar a ser saudável, de você restabelecer aquilo que é bom, aquilo que é saudável, que é, de certa maneira, limpo dentro da gente. Foi purificado para receber um novo amor, para receber novos sonhos. Então, eu acho que é um período maravilhoso para entender, de fato, qual o seu sonho, para entender quais são, qual o sonho do coração de vencer, de ganhar, de ser bem-sucedido, de terminar a faculdade. Isso são coisas, assim, da nossa vida prática, pragmática. O que eu me refiro aqui é... O sonho do coração. O seu sonho. Tirando todas as exigências aí, sociais, família, o que está por trás de tudo isso. Para mim, pelo menos, foi esse exercício que eu fiz comigo. Qual o meu sonho do coração? Para além dessas vontades e dessas ambições do ego. Também é um período interessante para a espiritualidade. Então, muitas pessoas podem ir nos próximos meses, porque o eclipse vai afetar a nossa vida aos poucos. Meus amores, eu não posso dizer para vocês como eclipses não são percebidos assim. Certo? Um eclipse... E aí eu posso até passar aí do que a teoria astrológica ensina, mas um eclipse é sentido anos na frente. Você só consegue entender como um eclipse específico que afetou a sua vida anos depois. Especialmente se você é alguém que tem uma presença poderosa e intensa de um signo, seja virgem ou peixes, no seu mapa. Se você tem sol em peixes, se você tem sol em virgem. Se você tem lua em peixes, lua em virgem. Ascendente em peixes, ascendente em virgem. Vênus em peixes, Vênus em virgem. Especialmente... Vamos deixar bem específico. Se houver uma conjunção... Se eu não me engano, esse eclipse aconteceu a 25 graus de peixes. Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Então, se você tem peixes a 15 graus, se você tem um posicionamento importante no seu mapa, a partir de 15 graus de peixes, você já pode sentir que tem uma conjunção aí que vai ter para você uma potência ainda maior na sua vida. Especialmente de reconexão. Os piscianos que estão me ouvindo, nos próximos anos, vocês ainda vão sentir a presença desse eclipse. O último eclipse em peixes aconteceu em 2017. Vejam aí, façam uma reavaliação da história de vocês, recente. Como que a vida de vocês mudou de 2017 para agora, 2024? Eu sou de peixes. Eu posso garantir a vocês que houve uma metamorfose gigantesca de 2017. Eu passei por um monte de coisas que eu jamais pensei que eu ia passar. Eu despertei por um monte de sonhos. Gente, eu não posso nem dizer, porque senão eu ia abrir minha vida aqui e não é o objetivo. A minha intenção é que vocês entendam como um eclipse, ele se alastra pela nossa vida aos poucos. E o que é um eclipse lunar? O que ele traz? Ele traz transformação, gente. São mudanças importantes que estão vindo lá do teu inconsciente. Daquilo que você, você ainda não sabe. Porque como está no inconsciente, nos próximos meses, anos, especialmente se você tem um vínculo com o signo de peixes, isso vai ser algo que aos poucos você vai sentir que desejos, sonhos que estavam presos, encarcerados, estão vindo à tona na sua vida. Seja pelo que você está atraindo, seja pela forma como você mesma ou você mesmo mudou nesse período. Em termos espirituais, como eu comecei a falar e aí me perdi como uma boa pisciana, em termos espirituais a gente tem aí um reavivamento. Você é pisciano, você é pisciana, você... Peixes no seu mapa. Onde é que está peixes? Se o peixe está na casa nove, você pode redescobrir uma religião ou descobrir uma nova religião na sua vida. Se o peixe está na casa cinco, você pode, de repente, começar um relacionamento com alguém que leva você para um mundo mais espiritual. Você pode sentir, todos nós, coletivamente, com esse eclipse sem peixes uma necessidade muito mais intensa, muito mais verdadeira da vivência do transcendente na nossa vida, ou seja, da nossa alma, do nosso espírito. Eu não sou só matéria, eu não sou como, durmo, eu preciso de uma alimentação, de uma nutrição que encontra o meu espiritual. Então, eu posso buscar aí esses próximos meses, esses próximos anos, eu posso me sentir buscando mais referências, lendo mais sobre espiritualidade, enfim, assistindo mais conteúdos espirituais. É um período interessante, lembra? Está tudo aquilo que não é material, mas é fundamental para a nossa imaginação, para o nosso bem-estar, para o nosso senso de sentido, de propósito. Eu acho que um eclipse no signo de peixes, um eclipse lunar no signo de peixes, eu acho que é é uma excelente oportunidade para entender os nossos sentimentos. Signo é o último signo da tríade da água. Tecnicamente, ele é o bebê, porque ele nasce depois, então ele seria o mais novo dos signos de água, mas ele é o que carrega, talvez, mais sabedoria. Porque peixes já desapegou daquelas necessidades de vínculo excessivo de câncer, peixes também desapega da necessidade de controle de escorpião. Então, é um signo que tem uma sabedoria, e essa é uma sabedoria emocional, é uma sabedoria espiritual, e isso é pedido a nós também, em um ciclo lunar, de um eclipse lunar, o signo de peixes. Vamos, então, à pergunta para o tarot nesse eclipse. Eu achei interessante nós colocarmos a pergunta o que eu estou recebendo na minha vida durante esse eclipse. O que vai ser transformado, o que vai ser recebido como algo importante, uma mudança importante na minha vida dentro da regência desse eclipse. Então, eu vou mostrar para vocês as duas opções de baralho que eu selecionei. Vocês escolhem aí com um gosto, pode ser o gosto, pode ser a intuição, enfim, fiquem à vontade, ok? Primeira opção é o Star Tarot, que é um tarot, gente, eu comprei recentemente e é muito bonito, sabe? Ele tem uma uma arte, assim, bem astrológica, bem ligada à astrologia mesmo, essa carinha dele aí, e ele tem como se fosse uma coisa meio xamânica, sabe? A arte dele me lembra um pouco o xamanismo, que tem cores, assim, muito vivazes, ele chama muito a atenção, tá? Bem colorido, ok, essa é a opção número um. A opção número dois é um tarot que eu não me lembro agora o nome, eu acho que é o tarot guardião, o tarot dos anjos guardiões, é algo assim, tá? Mas essa é a carinha dele, e a arte, ela é uma arte, assim, mais realista, sabe? É uma imagem mais digitalizada, mais computadorizada, digamos assim, e também são fotos com colagens, ok? Façam a escolha de vocês e a gente já se vê nas leituras. Olá, meus amores, vocês escolheram a opção número um, o Star, Carol, essa é a leitura de vocês. Enquanto eu embaralho, mentalizem o que que eu preciso enquanto eu embaralho as cartas, mentalizem o que que está vindo para a minha vida, o que que o eclipse lunar no signo de peixes vai trazer para a minha vida, o que que eu tenho que ter consciência nesse período, ok? Música Música Tchau, tchau. Que estão me ouvindo, gente. Tenha uma boa olhada para isso aqui. O que vocês veem? Não sei se está conseguindo, né? Que às vezes foque em mim ao invés de focar na carta. E aí, o que vocês veem? Gente, os enamorados. É, então. Bom, isso aqui é uma leitura coletiva. É uma leitura pública. É uma leitura em que, com sorte, teremos visualizações aí. Então, digamos que mais de 100 pessoas vão assistir esse vídeo. É difícil a gente conseguir afirmar o que é ou não para a vida de um monte de gente. Mas aqui, olha. Olha o coração aberto. Vejam os braços do anjo aqui, ó. Os braços do anjo, nas cartas do enamorado, dependendo ali, independente de qual baralho é, de que tipo de baralho é, em geral, você tem sempre um anjo com as asas, assim, enormes. E essas asas, elas estão acolhendo esse casal, né? Você tem as mãos, os braços do anjo bem abertos, assim. Ou seja, isso manda para a gente a mensagem de abertura mesmo. de caminhos abertos, de possibilidade, de espaço para acontecer. Então, se você está solteiro, solteira, deixe o seu coração aberto nesses próximos seis meses. Alguma coisa especial pode acontecer nessa área. E os enamorados não falam assim, gente, de um namorico, de um peguete. Na minha época de adolescente, havia essa expressão que eu odiava. Peguete, né? Que é a pessoa com quem você está saindo. Isso aqui não é os enamorados. Os enamorados é quando você trombica com a pessoa. E, caramba, parece que aquela pessoa é uma outra parte sua. Isso é raro. Isso não acontece o tempo inteiro. É o que todo mundo quer, mas não é o que todo mundo tem. É a vida, né? Esse tipo de amor, representado pela carta dos enamorados, é uma coisa que é uma vez na vida, duas vezes, muito sortudo, o cara que consegue ter três vezes, acontecer isso com ele três vezes na vida, ele ou ela. Geralmente é uma, e olhe lá. E não é a minha alma gêmea. Não é só isso. Não é a alma gêmea, gente. É essa conexão, essa harmonia que você tem com alguém. Parece que você já conhece a pessoa. Você se sente confortável com ela. Isso os enamorados mostram. Pode ser doloroso? Pode. Nem sempre os enamorados vêm como uma facilidade. O amor não é necessariamente algo fácil. Porque o amor exige que eu me doe. E você se doe também, no caso. Então, é fundamental aqui entender que, nesses próximos meses, você vai ter uma oportunidade. Lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva. E tenhamos bom senso, né? Para uma coisa mais específica, você precisa de uma leitura para você. Mas aqui eu vejo, sim, uma grande parte das pessoas aí, a possibilidade de uma chance no amor. Nesses próximos meses. E se você já tem um relacionamento, isso aqui pode mostrar, gente, um aprofundamento da conexão. Pode ser o casamento de alguém que está noivo ou está namorando, né? Pode ser filhos. Vocês vejam aqui que tem árvores dos dois lados. Tanto do homem quanto da mulher. Árvore é um símbolo de crescimento. As coisas estão crescendo. E também para algumas pessoas aí que precisam dessa conversa, esse eclipse pode trazer aquilo que vocês queriam entender sobre vocês mesmos. Porque uma faceta dos enamorados é que mostra a integração entre feminino e masculino, tá? Algumas pessoas, homens e mulheres, têm uma desassociação muito grande do seu outro dentro de si. Então, a mulher tem uma relação muito complicada com o homem. O homem tem uma relação muito complicada com a mulher. Ou seja, o feminino ou o masculino está em problema. Tem alguma questão, tem algum conflito ali dentro da pessoa. E os enamorados podem mostrar um período em que você finalmente entra em acordo com uma outra parte sua. Então, você se sente o quê? Mais inteiro, mais inteira, mais equilibrado. Para algumas pessoas é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Achei lindo demais. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a opção número 2. O baralho que eu não lembro o nome. Peço mil desculpas. Mas são muitos tarôs, gente. Eu tenho uma coleção enorme de tarôs. Eu acho que é uma coleção de anjos, né? Tem alguma coisa a ver com anjos, guardiões, algo do tipo. Mas o que interessa aqui é mentalize a pergunta o que esse eclipse está trazendo para a minha vida. Como eu vou me tornar mais consciente durante o ciclo desse eclipse, né? Nos próximos seis meses, há anos, como eu mencionei anteriormente. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, aqui também é bom demais. Oito de paus. Caramba! Aceleração. Movimento. Se eu cair da cadeira, vocês vão rir da minha cara, né? Mas, gente, é isso. Oito de paus fala de movimento, acelerar, coisas acontecendo, sabe? E vocês saindo da mesmice. Para quem, assim, está muito chateado, muito chateada, que a vida está muito chata, né? Então, esse eclipse vai trazer, gente, acontecimentos, sabe? A oportunidade de ver o progresso, o desenvolvimento. Vocês podem viajar, pode vir aí uma oportunidade bacana de uma viagem para a vida de vocês, que vocês já estavam esperando. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. Uma grande mudança envolvendo aí, talvez, os seus projetos pessoais, trabalho. Eu vejo também aqui paixão para quem está querendo se apaixonar. Não é que nem os enamorados ali da opção número um, mas é paixão também. É vida, é se sentir ativado, ativada na sua libido, que é esse desejo pela vida, certo? Então, paixão também, desejo. A sexualidade também, em alta. Enfim, aqui é aquela coisa que eu sempre falo do oito de paus. Tudo ao mesmo tempo. E de uma forma, assim, avassaladora. Você não tem como se preparar para isso aqui. Você vai dando as respostas no momento. Uma carta instintiva, uma carta de fogo. Então, vocês também vão ter a oportunidade de vivenciar um aspecto mais instintivo, mais impulsivo da natureza de vocês nesses próximos meses, em decorrência aí da presença desse eclipse lunar em peixes. Muito interessante, meus amores. Aproveitem essa velocidade, ok? Tem épocas na vida em que a gente reclama que está tudo parado, que está tudo lento. Vai haver uma mudança aí nisso. Se você já está, assim, no movimento, então você vai no embalo, porque vai continuar muitos acontecimentos, muitas novidades, muitas razões para vocês sorrirem, se divertirem. Essa é uma carta que também sopra os nossos sonhos. Então, parece que as coisas andam de uma forma mais satisfatória, que elas se encaminham de uma forma mais satisfatória no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.